Os comentários também da festa de ontem, que a Bruna, que a Bruna ficou até o final. Ai, gente, vou falar pra vocês, esses dias eu fiquei tão emotiva, meu Deus do céu. Quando eu falo esse nome, Bruna, a lágrima me veio nos olhos o tempo todo, porque eu tô morrendo de saudade dela. Ai, nossa, quando a Bruna chegar, eu vou agarrar muito ela, eu beijar muito, e eu vou falar mais ainda, né? Porque eu sempre falo, sempre falo pra ela que eu amo ela demais, mas nossa senhora, meu Deus, esses dias eu tô numa saudade dela horrível. Ai, é muito ruim ficar longe da pessoa que a gente ama, assim, por muito tempo. Mas deixa ela lá, tá, gente? Não tô... Esse nome desabafo com vocês, porque eu sei que ela tá... Também tá sendo difícil pra ela lá, mas ela tá vivendo um sonho. Da minha, dela... E eu sei que ela tá lá pela luz também, por ela, pela vida delas. Tá? Deixa ela lá. Não é pra tirar ela de lá, não. É só um desabafo mesmo, porque tô morrendo de saudade dela. Ai, quando ela chegar, eu vou fazer o franguinho dela com quiabo. Ai, que saudade. Eu cuido dela como se fosse uma filha. E... Eu nunca gostei de ficar longe dos meus filhos. Nunca. Então... É por isso que eu tô com essa saudade imensa, assim. Que eu não suportaria ficar... Tanto tempo longe dos meus filhos, assim. Igual... Eu tô dela. Mas é pra deixar ela lá, viu, gente? Deixar ela lá. Ela é uma guerreira. Uma batalhadora. E merece chegar até essa...